E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 93 da nossa série de Farm Simulator 22, aqui da nossa série rumo ao sucesso. E deixa eu ver as opções desse trator aqui ó, selecionar câmera, cara, Ctrl E, deixa eu ver pelo mouse, olha aí ó, abriu a porta, deixa eu ver agora esse botão aqui, aí ó, galera, olha o motorzão. Então, é, tem algo de errado aí, cara, o motor de um trator não chacoalha assim não, até onde eu sei, cara, motor de trator, até os tratores que eu convivo, digamos assim, não existe coxim, igual de carro. Então, motor de carro sim, ele fica chacoalhando porque ele trabalha em coxins, né? Agora o motor de trator, é, véi, não tem essa não, é diretão, né? Mas enfim, galera, vambora, eu tô vindo aqui, nossa, já deu um trânsitozinho aí, eu tô vindo aqui, galera, porque eu vou tá comprando uma plantadeira. Mas na verdade não é uma, são várias, vocês vão ver. Bom, vocês sabem aí pela thumbnail do vídeo. E, galera, depois de muito tempo, cara, eu nem comentava mais, eu via os comentários de vocês me pedindo o que que aconteceu. Galera, depois de bastante tempo, cara, recebi novamente uma ajuda no canal, galera. Então, obrigado... Cara, eu vou ter que dar uma pause aqui pra falar, véi. Obrigado ao Taubikin Stadler. É isso teu nome, mano? Taubikin Stadler. Cara, se eu falei errado teu nome, me perdoa, cara. Valeu mesmo pelo Pix lá, mano, ajuda demais isso aí no canal. Mas, galera, por que que eu tinha parado de falar isso dos Pix, cara? Porque tinha acabado. Ah, que achei, galera, o Tannen. Já vamos começar já, né, de primeira aí. É isso aí que a gente vai tá comprando. Mas, enfim, galera, só falando que eu tinha parado de comentar por causa disso, tá? É... Fazia tempo que eu não recebia um. E, cara, se você quer que eu fale teu nome aí no vídeo, igual o Taubikin, eu acho que é isso o nome dele. Não sei, cara, comenta aí. Se eu falei errado teu nome aí, comenta aí. É... Que eu fale teu nome no canal, cara. Tá aqui na descrição do vídeo. Uma ajudinha. O meu Pix, galera. Quem querer, é só fazer que eu comento daí o nome aqui no canal. E, lembrando, na aba descrição ali do Pix, daí no caso, pode ser qualquer valor, galera. Qualquer. Ah, 50 centavos. Pode ser. Tanto faz, galera. Qualquer ajuda é bem-vinda, beleza? É... E daí na descrição você coloca lá. Fala nome tal. Beleza? Pode ser o nome do teu canal no YouTube. Pode ser o que você quiser. É... Mas, enfim. Vamos ver aqui, cara. Não é um pneuzinho trela embora mesmo. Nem sei por que que muda isso aqui. Decalque. Sim. Ah, deixa, né? Tannen. Beleza. Engates traseiros. Laterais com central longo. Ixi, Mari. E agora, cara? Será que eu deixo o central um pouquinho mais longo? Tipo, a plantadeira do meio um pouquinho pra trás? Eu acho que não, né? Laterais únicos com central curto. Eu acho que é esse. Porque daí todas as plantadeiras vão ficar juntas, né? Galera, é a primeira vez que eu uso isso daqui, cara. Beleza. Comprado. Agora, vamos para as plantadeiras, né? Beleza. Ah, e outra coisa, galera. Que eu tava lendo nos comentários. E, véi. Obrigado mesmo a todos os membros do canal, galera. Que tem essa outra função também. Que é os membros do canal. Que eu até vou falar o nome deles aqui, galera. Vou começar dos mais antigos para os mais novos. O Tainan Trichas. Acho que é isso, mano. Se eu errei teu nome, desculpa. O Douglas Benedito. Nossa, o outro aqui é complicado, cara. S-L-S-G-10-98-O-F-C. Valeu, mano. O outro é o Ickerson Krauss. Ickerson Krauss. Acho que esse é o teu nome, mano. Se eu falei errado, desculpe. O Romenings Cândido Arthur Marius. Ô, galera. Mas vocês têm que ter nome mais fácil, cara. Vocês falam que Rudolf Alta é o nome difícil. Rapaz do céu, o nome de vocês é difícil, cara. Mas é o Arthur Marius. Canal WA. E o Thiago Lima. Valeu, rapaziada. Valeu mesmo por ser membro aí do canal. E, assim. Eu tava vendo que tem uma opção lá. Pros membros do canal. Que eu vejo uns comentários. Tipo, uma aba só dos comentários dos membros, galera. E uma forma de ajudar vocês, de agradecer. Eu vou responder, galera. Ó. Tanque de inoculante. Será que a gente pega com esses tanques de inoculante aqui, cara? Porque ela já planta e fertiliza, né? O natural. Será que precisa dessas coisas aqui? Eu vou deixar sem, galera. Eu vou deixar sem isso daqui. Se precisar, depois a gente pega... É... No caso, e coloca. Marcadores de plantio, não. A gente vai fazer thunder. E não... Não dá pra fazer isso. Modelo 2008. 2010. 2012. 2023. Ah, 2023, né? Ah, vamos de 2023. Mais novona, claro. Luzes padrão. Luzes de sinalização. Ah, aqui, ó. Uma insetinha ali, ó. Não, não, não. Luzes de trabalho. Ele coloca uma luzinha ali, galera. Não, eu vou deixar sem nada, cara. Luzes de trabalho 2. Não, deixa padrão. Giroflex. Sistema de corte. Na botinha. Disco. Galera, eu vou deixar nos discos, cara. Não vou deixar na botinha, não. Espaçamento 45. Design do conjunto de câmbio. Ah, galera. É umas tampas aqui, ó. Com tampa ou sem tampa? Deixa sem tampa. Lona de cobertura. Ó a loninha ali em cima. Não, deixa sem, cara. Que eu tô achando que vai ficar muito pesado, cara. Sacos de sementes. Não, deixa sem. Altura do engate. Ah, deixa o engate padrão. Não vou mexer nisso. Engate traseiro pra transporte, né? Vou deixar sem. E é isso. Cor principal. Cor da caixa de fertilizante. Cara, deixa original. Então vamos aqui, galera. Comprar. Uma. Duas. Três. Será que o T7 vai ter força pra puxar elas? Vamos descobrir, galera. Ah, só antes. Deixa eu comprar aqui os adubos, né? Fertilizante sólido. Será que só oito dá? Pra encher todas? Vamos comprar dezesseis. É, acho que dezesseis vai dar, né? Não é possível. E semente. A semente vai pouquinho, né? Então oito pales só de semente. E vamos encher elas. Vou abastecer. E até onde eu me alembro. Tem cerca pra todo que é lado. Então eu tenho que sair primeiro com a plantadeira. Pra depois engatar o tandem, galera. Nossa, cá vai bem pouquinho adubo. Mas enfim. Vamos ver como que vai ser o plantio, né? Ó, abrindo caixinha por caixinha. Cara, que trabalho, velho. Que trabalho. Eu agora fico imaginando, né? Cara, trabalhar com a plantadeirinha assim. Comentei, galera. Até quem trabalha. Porque a que eu trabalho lá na fazenda. A mesma tipo de caixa. Vamos dar um exemplo ali das sementes. É a mesma coisa que o adubo. É uma caixona grandona. Então joga o ensaco de semente ali. Como eu disse? Não dá trabalho, galera. Mas e assim? Você tem que ficar repartindo um pouquinho em cada caixa. Deve ser ruim, né? Sei lá. Comenta aí quem trabalha com isso. Se é mais difícil ou não. Mas, galera. Eu vou fazer esse processo em todas. E eu já volto com vocês aí. Beleza, galera. Vamos deixar aqui, ó. Eita, não. Não bate, não. Tem que deixar perto uma da outra. Mas não pode bater também, né? Não sei se vai... Eu não sei se vai dar certo, galera. Tá muito grande esse negócio, cara. Eu acho que eu comprei o tandem errado. Porque qual foi a minha métrica, digamos assim, pra comprar aquele tandem? Pensei. As maiores plantadeiras são três. Né? E três engates. Então vamos pro maior tandem possível, né? Espero que seja esse. E eu espero também... Eu acho que não, cara. Três plantadeiras. Eu nem... Deixa eu ver aqui qual que é a potência que pede essas plantadeiras. Eu nem vi. Plantadeiras. Aqui, ó. Pede 130 cavalos. 130, 260, 390 cavalos. Não puxa. Não puxa. De jeito nenhum. O T7 não vai dar conta de estar puxando. Eu vou ter que comprar o trator que vocês mais estão me pedindo, cara. John Deere 9R. Mas agora... Bom, apertei X ali. Não desdobrou. Só mexeu a rodinha. É no... É no... Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Nossa. E eu indo totalmente torto, né? Tá. Uma lá já deu pra engatar. Então, beleza. Sinal que vai dar certo. Eu acho. Engata uma. Engata outra. Engata outra. Ah, não acredito, cara. Não acredito que deu certo. Tá. Só que agora... Eu tenho que selecionar o Tandem. Apertar X. Aí, ó. Pra roda ali ficar solta, galera. Vai ficar ótimo. Uma rodinha louca que fala, né? Aí, ó. Aí consegue puxar. De boa. Fazendo curva. É. Sei lá. Tá meio estranho. Meio esquisito. Mas vamos lá, galera. Vamos pra nossa lavoura. Agora tem que ir pela lavoura dos vizinhos. Não tem outra escapatória. E vamos selecionar aqui feijão, né? Nossa. Eu tinha que ter selecionado antes isso aqui, cara. Feijão. Vamos pra próxima. Feijão. E feijão. Beleza. Todas estão com feijão agora. Nossa. Me lembrei disso aqui, galera. Tá ativado, cara. Setembro. Plantio de soja. Vamos dar um exemplo. Não. Não. Eu vou desabilitar, galera, ó. Setembro, outubro. É a época que nós começamos a plantar soja aqui, ó. E não... Não. Eu vou desabilitar, galera. Eu vou desabilitar aqui o mod... Tipo, agosto. Final de agosto aqui, início de setembro. O povo já tá plantando feijão na vida real aqui, cara. Então, eu vou tá desabilitando, galera, o mod Season. Eu só quero ver uma forma que eu vou começar isso aqui, né. Começar do cantinho aqui, ó. Opa! É. Algo me diz que o T7 não vai dar conta, cara. Aí eu vou sim comprar uma propriedade, tá, galera? Logo mais eu vou achar uma lavoura. Até esse mapa aqui, o nome do mapa é Fazenda Bakuri. Tá, galera? Ó, uma coisa impossível de fazer, ó. Só que com o Tandem dá certo. Que é da marcha ré, cara. Eu acho que é impossível dar ré com o Tandem desse aqui, cara. Mas vamos lá. Outra dica dos comentários de vocês é Ctrl V. Não funcionou. Funcionou! Funcionou, cara! Só que demorou. Ctrl V. Ele demora um pouquinho, galera. Mas ele aciona todas as plantadeiras, ó. Se eu apertar só V, ele baixa uma plantadeira só, ó. Aí eu tinha que ir no G, né? Mudando G e mudando plantadeira por plantadeira, ó. G, baixa. Ó, baixei. Só que se eu apertar o Ctrl e V... Opa! Só porque eu falei, agora não vai dar. Nossa! Por que que eu fui falar, né? Tá, será que eu tenho que levantar todas? Não! Aí, ó. Deu certo. Então, Ctrl V, ele ergue todas ou abaixa todas. Mas... Eu vou achar aqui, galera, uma opção pra desabilitar o mod Season. Desabilitar o mod Season, não. Não é mod. É o original do jogo, cara. Crescimento sazional, cara. E a dificuldade econômica, acho que eu já mostrei pra vocês, tá normal. Beleza. E é isso aí, então. Ctrl B. Será que vai ligar todas também? Ou não precisa ligar, é só abaixar. Ctrl V. Vamos ver. Baixou todas. Velocidade 3 no T7. E tá plantando. Ela planta plantio direto, né? Plantio direto. Galer. Nossa, eu achei que não ia aguentar, velho. Esse New Holland é bruto, velho. Olha isso, cara. New Holland T7, galera, puxando um Thunder com três plantadeiras, cara. E são... Não. São quantas linhas cada plantadeira? Treze? Galera, treze linhas. Treze, vinte e seis, trinta e nove linhas, cara. Ah, mas nunca na vida real o T7 iria conseguir puxar tudo isso de plantadeira. Ah, mas não ia mesmo, galera. Nunca, cara. Trinta e set... Trinta e nove linhas. Quase cinco mil quilos de adubo. Não. Nunca que puxava. Pode ser no chão plano como for, cara. Não puxa. Olha aí o Thunder funcionando, né? Tipo, as articulações, tudo certinho. Cara, que massa. Agora vai render, velho. Vai render. Galera, o bom desses mapas de lavouras grandes é isso aí, ó. A gente experimentar algo novo. Em vez de eu só comprar uma plantadeira, a gente pega e compra três, cara. Deixa eu só sair da dúvida de uma coisa. Vamos ligar o trabalhador aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tá o trabalhador aí trabalhando. Eu quero ver se ele vai fazer curva ou não, cara. Ó, as plantadeiras articuladas, tudo certinho. Cara, que legal, velho. Primeira vez, galera. Primeira vez no Farm Simulator. Eu acho que... Eu já usei Tandem alguma vez, mas se eu não me engano foi no FS17, cara. Faz tempo. Faz muito tempo. Vamos ver. Não tá vindo trânsito, nada. Vamos ver se ele vai fazer curva. Tá, levantou um pouquinho antes. Isso aí é normal. Beleza. Pegou uma distância relativamente grande. E show de bola. Vai plantar. Calma lá. Não precisa ir tanto. Depois eu faço o acabamento aí, ó. Mas, ó, que é patinando tudo. É bruto esse trator, hein. Mas, galera, comenta aí se vocês querem que eu compre um outro trator. Provavelmente, né, cara? Pra puxar um... Um Tandem desse aqui tem que ser um outro tratorzão mais bruto, né? Mas é isso. Ah, tá. Precisa de rolagem, galera. Ó, só que daí tá aí uma coisa que, velho. Pelo menos na minha região a gente não faz esse negócio de rolagem. A gente planta e fazer rolagem. Não existe isso aqui, cara. Plantou, plantou. Deixa a terra paradinha lá. E isso aqui eu acho que eu vou desabilitar, galera. Que isso aqui é zoeira, velho. Fazer essa rolagem aí. Não, ninguém faz, cara. Pra que fazer isso? E sim, galera, eu vou tá comprando novas lavouras, tá? Não vou ficar só com essa lavoura. Eu vi um comentário lá, tipo... O cara tá com milhões e só comprou uma única lavoura. Eu poderia ter comprado o mapa todo. Sim, mas daí não ia ter graça alguma, galera. Mas aí, ó. New Holland T7 HD puxando uma plantadeira. É, no caso, três plantadeiras no Thunder. Galera, link pra download do mod. Eu não posso, galera. Tá pegando e desmobilizando links aqui no YouTube, cara. O YouTube tá meio chato quanto a isso sobre links. Que levam pra sites externos. Então, galera. Essa plantadeira, se eu não me engano, tá na aba original do jogo, cara. O Tandem é original do jogo. O Trator na aba original do jogo. Eu tô buscando sempre pegar mods da aba original do jogo. Então, só você entrar lá no negócio do jogo lá. E você mesmo pode baixar normalmente. Beleza? Mas... Para o trabalhador aqui. Ctrl V em todas. Né? Ctrl V normal. Nossa, o problema é... Ih, não deu? Ctrl V. Acho que eu tenho que tá com... Não. Deu boa. Tem vezes que não funciona, velho. Tem vezes que você precisa dar um segundo toquinho. Mas eu mesmo, galera, vou fazer aqui o plantio. Que é uma coisa que vocês me pedem, né? Então, eu mesmo vou fazer. Por enquanto, só tem uma roça. Só tem um trator. Vamos a gente mesmo fazer. Porque... Encher uma plantadeira... Logo ela esvazia, né? Você planta ali um pouco e já esvazia. Porém, até esvaziar três plantadeiras. Se bobear, eu faço essa lavoura inteira, velho. Bom, primeiro de tudo, já que é eu mesmo que tô plantando. Eu vou fazer essa borda aqui das árvores aqui, ó. E daí depois eu vou deixar o funcionário. Porque, claro, vou deixar o funcionário. Já basta o tanto que eu trabalho na vida real, né, galera? E vou trabalhar no videogame? Não tem como, né, velho? Tem que aqui usar... Se a gente tem a opção daqui a gente ser patrão... Por que que a gente vai ser funcionário, né? Se a gente pode ser patrão aqui. Então, vamos só fazer essa borda aqui. E vou deixar o funcionário trabalhando, cara. Mas é isso, galera. Também eu vou voltar agora. Vou fazer todo esse plantio. E eu volto com vocês quando tiver alguma atualização. Sei lá. Acho que agora essa plantadeira aqui não vou precisar abastecer. Ah, deixa eu só ver uma coisa com vocês aqui. Vamos abrir o mapa. Tem... Essa lavoura 9. Eu acho que esse mapa não tem sede, galera. Porque você inicia aqui, ó. Na cidade, né? Acho que essa casa 25, você inicia. Acho que nesse mapa não existe um local dizer, ó. Aqui é a sede mesmo. Bom, deixa eu terminar aqui, ó. Terminar até o final ali. Daí eu deixo o cara trabalhando. E eu vou ver isso daí. Vou ver se eu acho alguma sede. Antes de finalizar esse vídeo com vocês, vou ver se eu acho alguma sede. Véi, como que eu vou deixar na lavoura dos vizinhos uma plantadeira desse tamanho aí, ó? Vamos dizer que virou uma única plantadeira, né? Como que eu vou deixar isso aí? Não tem como, cara. Ó, aqui o funcionário deixou uma... Uma falha, né? No caso, ele comeu a estrada demais ali. Olha aí, cara. Bom, já deu BO, né? Já deu BO. Ó, não vou falar nada. Vamos ver se... Se a galera vai entender dessa volta que eu fiz aí o porquê que ia dar BO dos grandes, cara. Bom, vamos lá. Contrato trabalhador. Bom, eu vou... Eu vou já dizer, já. Galera, quando eu tava fazendo a volta, essa daqui, ó. Ela vindo pra frente. E aquela de lá voltou. Plantadeira jamais pode voltar. É... Fazer rega, né? Com ela abaixada. Até na vida real lá, esses dias. Antes de ontem. Ou ontem, no caso, foi pra vocês o vídeo. Ó, aqui é uma sede. Sai. Tá ajudando a coisa. Mas foi um vídeo pra vocês que o T6 atolou, galera. E... É, aqui é uma sede, ó. Olha o passo das vacas aí, ó. É, atolou e o chefe lá tentando desatolar o trator. Ele mesmo que a plantadeira é erguida, né? Ele ficou indo pra frente e pra trás. Um pouquinho que ele podia. Porém, nesse pra frente e pra trás, a plantadeira, os pneus da plantadeira afundou. E nisso, os discos da plantadeira, tipo, ficou no chão. Nossa, galera, entupiu tudo os carrinhos. Pensa no trabalho que foi pra desentupir tudo novamente. Mas é isso, galera. Eu vou finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha, que você tem mais atenção no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até pra cima. E quem tá acostumado nos vídeos da vida real, ó. Sobrevoando de drone aqui, ó. O tratorzão. Que show, galera. Show demais. Show demais.